Reavivados por sua palavra Com o pastor Valdeci Júnior Amigo ouvinte, você sabe o que significa a palavra religião? Vem do termo religare. O homem estava separado de Deus e precisava de uma religação. Daí, uma vez reconhecendo seu pecado e precisando de algo que o ligasse novamente ao seu Criador, passa por um processo de religião, ou seja, de religação. Daí o termo religare e nossas palavras derivadas da palavra religião, daí a própria religião, que é o que vemos na leitura bíblica de hoje. Já havia uma aliança entre o homem e Deus, mas às vezes o ser humano vai se esquecendo ou vai se redistanciando, então Deus chega e relembra. Ei, você aí, está lembrado que existe um pacto de fidelidade entre nós? De minha parte, continuo fiel. Mas e você? Você continua fiel a Deus, amigo ouvinte? O pacto, a aliança de fidelidade entre você e Ele, continua vigente? Veja a primeira parte de Êxodo 24, porque se a aliança continuar existindo, o que vai acontecer é o que podemos ver na última parte de Êxodo 24. A maior aproximação, religação possível do ser humano com o ser divino, da criatura com o Criador. E você não pode ficar só no sonho, meu irmão, separado do Senhor, não. Você não pode ficar sozinho, separado do Senhor, não, jamais. Mas você precisa estar como a gente vê Moisés aí na leitura de hoje, na presença de Deus. Então, para começar ou para dar continuidade a esse processo, faça hoje a sua devoção pessoal lendo Êxodo 24 e se mantenha em comunhão com ele, tá ok?